Um, dois, três e... O velhinho e a velhinha, iá De mãos adas na pracinha, iá Andam bem juntinhos devagar Para não tropeçar A conversa é engraçada Um escuta mal, outro sem paciência Muita coisa eles vão esquecer E muita história vão lembrar Dói o joelho e dói a ponta do pé E dói o cotovelo e meu pelo que você quer Dói o ombro e tem uma dorzinha aqui atrás E lá vão eles resmungando os seus as Ai, 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 ai De cima e embaixo Andam bem juntinhos devagar Para não tropeçar A conversa é engraçada Um escuta um a outro sem paciência Muita coisa eles vão esquecer E muita história vão lembrar Dói o joelho, dói a ponta do pé E dói o cotovelo e meu velho que se quer Dói o ombro e tem uma dorzinha aqui atrás E lá vão eles resmungando os seus ars Ai, 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 ai Mais uma vez comigo, ai, quero ouvir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai